Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Vampiros Estamos aqui de volta e eu queria muito, muito, muito pedir uma coisa pra vocês Vamos ver se a gente consegue 5 mil likes igual na estreia dessa série Vamos lá gente, rapidinho, deixa seu likezinho aí embaixo Já se inscreve no canal pra você não perder nada aqui dos vídeos E por favor clica naquele sininho que tem do lado Se você quiser pode me seguir no Twitter, Facebook, tem um monte de coisa aí legal na descrição do vídeo pra você Beleza? Então é isso, deixa seu likezinho E tipo assim ó, curiosidade mano, isso aí é tipo assim Esses dias eu tava vendo os comentários de vocês e tinha um comentário que tava com mais likes que o próprio vídeo E eu, como assim? Eles deram like no comentário, dá like no vídeo, como assim? E tipo o comentário era, quem gosta do canal, dá like no meu comentário Eu sei que vocês gostam do canal gente, mas deixem seus likes para o vídeo, beleza? Então bora lá jogar Jasper está aqui, como vocês podem ver Jasper, ô lindo, ô cruxável Todo mundo cruxando Jasper aqui Tem um cara aqui, ele veio bater a porta, então a gente vem conversar com ele né A gente vem conversar com ele, já convido ele pra entrar Esqueci de falar pra vocês, eu fiz a reforminha lá que eu falei pra vocês que eu ia fazer Foi uma reforminha tipo de 5 minutos, então nem compensável gravar pra mostrar pra vocês Porque dá pra mostrar em vídeo aqui ó Simplesmente eu dei uma mudada nessa cozinha, eu tirei aquela parede que tava aqui Deixei um pouquinho menos de balcões, mudei um pouco a porta de lugar e ficou desse jeito Nós estamos com 17.237 simônios Porque lembra aquele caixão que tinha aqui? Então ele custava 6.300 simônios Então eu vendi ele e peguei dois caixões mais baratinhos Agora o nosso querido Jasper, ele tá aqui, ele pode dormir no caixãozinho Ele só não tem os poderes de vampiro ainda, só quando ele virar adolescente, beleza? Então é isso Foi isso que mudou Belezura E esse cara, ele quer o que aqui? Eu não sei Esse cara é o Jenki Kobayashi É um idoso Ele... Não é possível, ele é um vampiro Beleza Vamos aproveitar que ele tá aqui Vamos ver se a gente consegue pedir pra ele, né? Vamos nos apresentar pra ele Vamos lá Outra coisa também que eu fiz em off Foi terminar de ler aquela enciclopédia volume 2 E agora a gente vai comprar a definitiva Jogue DCM4 por 5 horas, meu Deus Ah, relembrar a vida mortal Vampiro Pedir treinamento vampírico Vamos pedir um treinamento aqui pra este moço O Jenki Kobayashi É isso E vamos lá, né? Cadê o Jenki Kobayashi? Ser mentoreado em habilidades vampíricas Beleza É, eu andei dando uma cuidadinha aqui, ó Nas plantas Vocês podem ver Eu peguei, reguei as plantas Aproveitar, né? Que tava... Assim de noite E ela podia sair Estamos com 11 pontinhos Mas eu tô querendo desbloquear a próxima habilidade dela Pra usar esses pontos de poder O que que ele fez? Opa! Ah, ele tá ensinando ela Caraca, mano Esses poderes de vampiro é muito legal Eu deixei ela nessa forma Da escuridão aqui Porque quase a gente não vê ela desse jeito, né? A gente vê ela mais Pro lado humano, então Eu deixei ela desse jeito O Jasper tá fazendo a lição de casa dele Todo bonitinho, gracinha Muitas meninas disputando você, Jasper Muitas mesmo Ele é muito lindo Muito, muito lindo Muito fofo Eu coloquei ele no clube dos vampiros também Já que ele vai ser um futuro vampirinho, né? Muito poderoso Então eu já deixei ele aqui Bonitinho Vamos aqui no computador Eu mudei aqui também, vocês viram? A gente tava uma escrivaninha nada a ver Vamos aqui Segredos vampíricos Aqui, ó Volume definitivo Custa mil simônios Ainda bem que eu vendi aquele volume, sabe? Nossa Aqui Compendio definitivo de vampiros Vamos lá Vamos ver o que a gente vai aprender Neste episódio Eu já vou deixar aqui Eu já vou lendo as anotações pra vocês Nossa, tem aranhinha Olha que boniteio Eu não sabia que dá pra ver isso Ah, que gracia Interessante que aqui ficou tipo uma salinha Tá vendo? Eu deixei essa Essa partezinha aqui Esse sofazinho aqui Pra ela vir aqui Sentar também Quando ela quiser Bom, vamos aproveitar Que ela tá lendo E o Jasper tá com fome Ele já terminou a lição de casa dele? Concluiu? Concluiu? É, tem comida na geladeira Então é melhor ele vir E pegar aqui Porque Ele não tem ainda As opções de vampiro aqui Tadinho Do nosso Jasper Só quando ele Fazer aniversário novamente Falta quanto tempo Pra ele fazer aniversário? Este menino lindo Deixa eu ver Ele tem 12 dias Até virar adolescente Eu quero ver como é que ele vai ficar, hein Deixar ele bonitão Vamos acelerar aqui Porque a Selene Ela tem que aprender aqui Bom, vamos lá Ela aprendeu o que? A história do vampiro supremo Diz aqui que Caçoar do sotaque de vampiro É a maneira mais fácil De ser desconvidado Da sua próxima festa Ok Ela tá aumentando o nível dela De história vampírica também, ó Nível 14 Vamos lá Ih, ela parou Selene aprendeu que existe Uma bebida capaz de permitir Que os vampiros Redefinam todos os seus poderes Agora ela pode preparar A poção da reconfiguração No bar Ou seja Se a gente não quiser Mais um daqueles poderes A gente faz essa poção E reconfigura tudo Que a gente tinha O vampiro supremo Já foi um mortal Mas tornou-se imortal Por causa de uma maldição Ah, ela tá aprendendo Todas essas coisas Beleza Ah, ela continua lendo aqui Ué Ela parou de ler Vou colocar aqui dentro do Dos negocinhos dela Ahn Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Pra gente colher Não, acho que não tem nada Pra gente colher ainda não Ainda bem Ela tá tensa Tadinha É duas horas da manhã, né Vamos ver aqui Ah, eu tenho que visitar A casa do Caleb Eu esqueço Essa aqui é a casa? Visitar Peraí, calma aí Essa não é a casa do Caleb É essa aqui É a casa do Caleb A gente já conheceu A irmã dele Aqui, ó Visitar Caleb e Vatore Vamos levar o Jasper Com a gente Vamos levar ele Uh Vamos carregar uma tela Pronto Mansão acônito Chegamos aqui Eita Vocês viram isso? Tem que bater na porta, né? Deixa eu ver aqui Como é que funfo Isso aqui Esse negócio Deixa eu ir um pouquinho Pra trás Juliana Aparece a porta Aqui Bora até aqui Bater na porta Zatruz Eu adoro quando ela fala isso É tão Tipo Bonito Poderosa Pode entrar Ah, o Caleb tá aqui Já vamos chegar aqui, né? Aqui Mais escolhas Romântica Declarar amor eterno Beijar, né? Faz tempo que eles não ficam juntos A casa dele não é toda escura Olha que bonito Tem o órgão aqui pra tocar Tem essas paredes mais altas Que dá pra colocar aquela cortina Nossa, que coisa linda Olha essa Olha essa cozinha Nossa Que linda essa casa Ô, Caleb Seu lindo Vamos exibir os poderes aqui pra ele, né? Deixa eu ver como é que funciona isso Isso Vamos exibir os poderes Aê Ó Vamos aproveitar e vamos ver aqui em cima Caraca Quantos anéis tem essa casa? Será que ela tem porão também? Aqui tem um quarto Para solteiros Tipo Duas crianças Ah, muito bonito Tem um banheiro Tem um quarto de casal E tem um outro quarto de casal aqui também É bem espaçoso Outro banheiro E você sobe aqui Nossa Tem um lugar aqui na torre Caraca Será que tem porão? Não, não tem porão Tá ótimo Deixa eu ver aqui Tentar ter um bebê não Vampiro Pedir treinamento vampírico Olha os beijos rolando ali, gente Olha os beijos Nossa Caleb Você me surpreendeu, cara Tua casa é muito bonita Eu vou pedir para o Jasper vir para cá também Isso Deixa o Jasper vir aqui Pronto Será que dá para a gente fazer um treino de luta vampírica aqui com ele? Treinamento vampírico Vamos pedir o treinamento aqui Aí Acho que a gente já pediu, né? Eita A gente está com 14 pontos já Muito bom Acho que não vai dar para pedir a segunda vez Porque eu já pedi uma Tudo bem Ah lá, a gente está ganhando muitos pontos Já estamos com 17 pontos Oh, o Jasper chegou aqui Coisa linda Jasper Você consegue tocar órgão? Vai praticar órgão então, cara? Desde pequena aí, né? Caraca Pedir para mudar para cá Ah, que gracinha Dá para ela vir morar aqui com ele Que fofo Amigável Compartilhar conhecimento vampírico Muito bom Exibir poderes Discutir sobre plasma Muito legal Tem muitas coisas aqui Treino de luta vampírica Aqui, ó Isso que eu queria As contas chegaram A gente tem que pagar as contas Que coisa E aí Eu vou ter que ir lá de novo Vamos ver Por favor Aparece o último Aqui, ó Aê Acho que não tem o tamanho do lugar, né? Ah, eles foram Aê Treino de luta vampírica Deu certo Onde será que eles foram? Ah, aqui fora Isso Aê Pronto Tomara que ela ganhe dessa vez Vou ficar de longe Para a gente ver Eita Eita Vai, Shavana Meu Deus do céu Olha Os morceguinhos em volta Olha isso Nossa Ela perdeu Ah, que coisa Ah Coitada, Caleb Você podia ter deixado ela ganhar Deixa eu pedir para ela Desativar-se Não Esconder É forma de escuridão Esconder, né? Porque senão os outros Podem ficar assustados com isso Vamos aproveitar que ela está Aqui já Aqui, ó Irmã do Caleb Vamos ver se tem um humano aqui Aqui, ó Beber plasma Beber profundamente Beijar Ela está beijando o O Caleb Depois ela vai lá Beber o sangue do carinha O Jasper vai ficar aí Treinando o órgão Deixa ele aí O cara está indo embora? Ah, não Ele está vindo aqui Nossa Ah, meu Deus do céu Será que ele está indo embora E ela está travada Meio que sim Sabe? Peraí 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 Beber plasma Beber profundamente Vamos ver se o cara para, né? Não, ele continua andando Caramba, cara Você é um humano Volta aqui Que coisa Eu quero que ela Beba plasma Plasma Eles não falam sangue, né? Eles falam plasma Ok A gente pode convidar alguém, né? Cadê? Quem ela conhece aqui Deixa eu ver Aqui, ela conhece um monte de gente Eita Vamos ver aqui O Vladimir Vamos convidar para o lote atual Vamos ligar para ele, né? Lanchinho expresso Vladimir vai chegar logo Meu Deus Ele está vindo para cá É 6 horas da manhã Caramba Meu Deus do céu Vamos ver Ah, o Jasper tem que ir para a escola também Oh, meu Deus É Vamos aqui Né? Vampiro Beber plasma Profundamente Ó O Jasper ganhou nível de órgão É Vamos fazer o lanchinho aqui Acompanhar aqui Energia vampírica Isso Nossa senhora Ela tá quase completando o nível dela de vampira Caraca Eita Vocês lembram que a gente já transformou A mulher do caixãozinho aqui Em vampira, né? Que é a Laura Em alguns dias vai se manifestar nela, né? Pronto E aí? Se destransformou Ah lá, ele dormiu Coitado Vamos pra casa, né? Porque já tá de dia E eu não quero que aconteça nada de mal com os nossos Sims O Jasper, ele pode ficar se ele quiser Mas a Selene não O Jasper, ele ainda não queima no sol Vamos mudar o controle pra ela agora Isto aí Então nós conseguimos aqui Finalmente conhecer a casa do nosso querido Caleb Muito bonita a casa Muito fofa Muito chic Isso E acabamos de chegar em casa aqui Eu vou pedir pra nossa querida Selene Dormir um pouquinho, né? Ela já foi sozinha Pra ela recuperar a energia vampírica dela E gente Eu vou terminar este vídeo por aqui Muito obrigada a você que assistiu Não se esqueça de deixar aquele likezão Se inscrever no canal E me diga aí o que você achou da casa do Caleb Se você gostou Se você pensou que seria a casa mais escura Mais sombria Por favor, diga aí nos comentários Beleza? Então é isso Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON